Mas a gente queria começar hoje, Lourdes, com uma notícia muito interessante, que já aconteceu faz dois dias, na verdade, mas a gente quer trazer aqui para que continue nos anais. Uma parabenização a Nicolas Ferreira. Olha aí, olha aí. Parabéns a André, como é, André Fernandes é o nome do cara que foi o idealizador da CPI dos Atos Golpistas. Porque saiu o resultado, saiu o relatório, na verdade, saiu o relatório feito por Elisiane Gama, que está, neste momento da transmissão deste programa, em votação pelos deputados. Mas a gente quer parabenizar esses bolsonaristas por terem criado essa CPI, porque o resultado foi nada menos que top. Olha isso, cara. Não podia ser dos melhores. Não podia ser melhor. Então, Bubba, vamos começar com manchete, porque hoje a gente tem muito o que comemorar com relação a essa CPI criada pelo André Fernandes, aquele que ficou famoso por fazer vídeo depilando o cu, lembra? Ah! Seu merda! Meu Deus do céu. Ó, acertei, acertei. Bateu na cama. Você acertou na lente? Buzai, filho. Vai, Bubba. CPI dos Atos Golpistas discute relatório com pedido de indiciamento de Bolsonaro, CID e mais 59 pessoas. Vai, vai. A senadora Elisiane Gama sugere responsabilização criminal de ex-ministros, ex-auxiliares de Bolsonaro e militares. Governistas projetam ampla margem de apoio ao parecer. Governistas projetam ampla margem de apoio. Isso significa que o relatório da Elisiane Gama está sendo votado hoje e provavelmente vai ser aprovado. A gente sabe que o resultado de uma CPI é um relatório. Não é que a CPI tem o poder de falar assim, ó, bom, Bolsonaro é condenado então e tal. Ela gera um relatório e esse relatório vai ser entregue às autoridades responsáveis. Exatamente. Mas quanto mais robusto e quanto mais apoio esse relatório tiver, maior é o caso contra esses caras. É, exatamente. E aí, eu queria que a gente listasse. Você tem pelo menos os crimes dos quais o Bolsonaro está sendo acusado na CPI, Bubba? Tem, tem. A listinha não é muito pequena não, né? Ah, não, a lista dos crimes é do Bolsonaro até... Todos os crimes, a gente está falando de dezenas de crimes. Mas os relacionados ao Bolsonaro, se não me engano, são quatro? Isso, isso. Então vamos lá. Aqui, ó. Associação criminosa, pena de 5 a 10 anos de reclusão, além da multa. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 a 8 anos de reclusão, além da pena relacionada ao ato violento. Tentativa violenta de depor governo legitimamente constituído. Entre aspas, golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de reclusão, além de pena relacionada ao ato violento e emprego de medidas para impedir o livre exercício de direitos políticos. Caraca. Pena de 3 a 6 anos de reclusão, além da pena relacionada ao ato violento. Que fita, hein? Que fita. Tem ano aí pra dar com pau, hein, mano? Tem coisa, tá? Porra. A gente espera que o relatório seja prontamente aprovado e entregue na mão das responsabilidades, dos órgãos responsáveis, pra que eles sejam responsabilizados justamente por ter tentado um golpe de Estado no Brasil. E esse relatório não ia existir, não fossem os bolsonaristas quererem criar uma CPI pra fingir. Uma salva de palmas. Parabéns, mano. Vamos fazer o trem, vai. Três palmas. Duas palmas. Uma palma. Meia palma. E um incentivo. Caraca, cara. Mais uma vez, os bolsonaristas cavando a... Caralho, essa frase é muito boa. Eles estão cravando a própria cova e a gente vendendo pá. É isso aí, mano. É como diria o Febem, né? Toma. E aí é o seguinte, rapaziada. A gente vai pedir a paciência de vocês aqui, porque, na verdade, não é só o Bolsonaro que tá citado nisso. Nós estamos falando de 60 cabeças, mais ou menos, né? Mais ou menos 60 cabeças. É um rebanho grande. É, é um baita de um rebanho. E eu queria fazer... Eu faço questão de que o Bubba leia todos esses nomes. Porque não é pouca gente. Você tem os apoiadores, você tem os deputados, você tem o Bolsonaro, a família, os financiadores. Bubba, vamos tirar um momentinho pra gente fazer a leitura? Vamos, bora. Não, Bubba, dê nome aos bois. Dê nome aos bois. Vamos lá, ó. Ex-presidente Jair Bolsonaro liderando aqui a tabelinha. General Braga Neto. Anderson Torres. Vou falar o cargo também? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. É bom, é bom. Vamos lá. General Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e então secretário de Segurança Pública do DF nos atos. General Augusto Leno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro. General Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro. Almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. General Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Tenente Coronel Mauro Cid. Olha o homem aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha esse idoso aí, ó. Olha esse idoso aí, ó. Felipe Martins, ex-assessor especial. Ele fez sinal de Supremacista Branco. Ex-assessor especial é o cargo dele. Para as juntas internacionais de Bolsonaro. Cadê, ó? Deputada Federal Carla Zambelli. Ah, genial! Pouco strafe. Bronze, bronze. Coronel Marcelo Costa Câmara, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. General Ridalto Lúcio Fernandes. Sargento Luiz Marcos dos Reis, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Major Ailton Gonçalves Moraes Barros. Coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Coronel Jean Lavande Jr. O Lavande. Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça. Ex-subsecretária de inteligência da Secretaria da Segurança Pública do DF. Silvinei Vazquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Sim, a gente viu bem a cara desse mano. General Carlos José Penteado, ex-secretário executivo do GSI. General Carlos Feitosa Rodrigues, ex-chefe da Secretaria da Coordenação e Segurança Presidencial do GSI. Coronel Vanderli Batista da Silva Júnior, ex-diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI. Você chegou na metade dessa lista já? Só vou que saiba. Falta quatro pra metade ainda. Nossa, velho! Então vamos fazer uma... Quando você terminar os milicos, você me avisa, vai. Eu acho que ele... Vamos ver. Vai. É... Qual que eu falei agora? O... Essa lista de chamada deve ter uma galera, mano. Um ajudante de ordens e aí chegou... Você passou... General Carlos Feitosa Rodrigues, ex-chefe da Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial do GSI. Coronel Vanderli Batista da Silva Júnior, ex-diretor adjunto do Departamento de Segurança Presidencial do GSI. Caralho! Coronel André Luiz Furtado Garcia, ex-coordenador-geral de Segurança de Instalações do GSI. Tenente-coronel Alex Marcos Barbosa Santos, ex-coordenador adjunto da Coordenação-Geral de Segurança de Instalações do GSI. Meu Deus! Capitão José Eduardo Nathalie, ex-integrante da Coordenadoria da Segurança de Instalações do GSI. Nossa, o Gabinete de Segurança Institucional foi inteiro de xereca. Foi inteiro preso, mano. É, tem mais três aqui ainda, ó. Sargento Laércio Costa Júnior, ex-encarregado de Segurança de Instalações do GSI. Ô, mano, não teve uma pessoa. Coronel Alexandre Santos de Amorim, ex-coordenador-geral de Análise de Risco do GSI. Tenente-coronel Jader Silva Santos, ex-subchefe da Coordenadoria de Análise de Risco da GSI. Mano, mano. Coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da PMDF. Coronel Kleptor Rosa Gonçalves, subcomandante da PMDF. Coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações da PMDF. Mas só tem milico no bagulho! Por enquanto, acho que tá acabando os milicos, hein? Tá. Caralho. Coronel Paulo José Ferreira de Souza Berreira, comandante em exercício do Departamento de Operações da PMDF. Coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, comandante do 1º CPR da PMDF. Major Flávio Silvestre de Alencar, comandante em exercício do 6º Batalhão da PMDF. Sim. Major Rafael Pereira Martins, chefe de um dos destacamentos do BP Choque da PMDF. Do batalhão. E aí eu acho que acabou os milicos, mano. O meu pai comentou assim, mano, se for juntar só as estrelinhas de milico que tá sendo indiciado, dá pra fazer uma galáxia nova ali, velho? Dá, mano. Várias estrelinhas se apagando aí, né? Meu Deus, mano. Daí aqui vai ter, tipo, policial, empresário, financiador. Daí o resto é mais financiador mesmo. Sim, sim. Caralho, cara. Cara, repetindo, né? Essa não é uma lista de condenações, infelizmente. São de indicados. Essa é uma lista de recomendações por parte do relatório, feito pela Eligiane da Gama, na CPI. Dos atos golpistas. Convocado pelo André Fernandes, que depilou o cu. São indiciados, eu te digo. E aí, agora ele tá sendo votado no momento da transmissão desse episódio. A gente espera que os órgãos responsáveis peguem esse relatório, leiam com muito carinho e apliquem aí essas sugestões de sentenças feitas pela CPI. Seria um deleite ver essas pessoas pagando pelo que fizeram, porque parece que a gente... Parece não. Isso é uma característica do ser humano. Não dá pra culpar a gente. A gente tem essa incrível capacidade de se adaptar às situações, tá ligado? Sim, sim, sim. Então a gente ouviu tanto sobre a 8 de janeiro, 8 de janeiro, que parece que às vezes até esvazia um pouco da gravidade da coisa, né? Não nos esqueçamos. Eles pegaram... Juntaram toda essa galera aí que tá citada, pegaram um monte de gado de massa de manobra e tentaram rasgar a Constituição no meio e tomar o país. Eles tentaram tomar o país do povo, tá ligado? Era uma parada que já tava sendo prevista por qualquer pessoa leiga, porque os caras estavam fazendo acampamento, estavam recebendo comida, estavam fazendo videozinho na internet, tinha influenciadores também indo pro meio do acampamento, falar pra galera, vem pra rua porque é um direito nosso, a gente tem que tomar os lugares. Pois é, pois é. Na frente do exército ainda, né? É, pois é. E pra total conivência deles que não fizeram nada. Então a gente não pode esquecer o tamanho da gravidade disso. E a pena tem que ser severa, porque não dá pra tentar tomar o país à força. É basicamente isso. Tentaram tomar o país à força, rasgar a Constituição, todos os direitos conquistados com muitas manaduras penas ao longo dos anos aí, de décadas, pós-ditadura e o caralho. Os caras tentaram simplesmente restaurar uma ditadura, tá ligado? E jogaram a cadeira do Alexandre lá pra fora, rasgaram literalmente a parada, cagaram lá dentro. Cagaram lá dentro. E pra, né, a gente leu um dos crimes aqui que eles estão sendo atribuídos, que tá sendo atribuído ao Bolsonaro, inclusive, é esse daí, né, de tentativa violenta de depor o governo legitimamente constituído. Exatamente, exatamente. Então tem que ser punido, mano, tem que ser punido da hora. E a gente sabe, coisa que a gente já tem certeza, que agora o relatório também afirma, e que a gente espera do fundo do coração que as autoridades acatem. O grande cabeça da tentativa de golpe é ninguém menos que Jair Messias Bolsonaro. Exatamente, né? É óbvio, isso é óbvio, tá ligado? Então que ele pague porque a gente tem uma garrafa de uísque pra matar, certo? Ó, papuda, lhe espera! Ó, papuda, lhe espera! Olha, a gente tá esperando esse momento aí, tá? Pois é. É um documento que tem mais de mil páginas, tá? Feito pela Elisiane da Gama. Não é qualquer coisinha, tipo... A gente acha que é isso, não. O bagulho tá bem feito, bem explicadinho, tá bom? E ele elenca, ao longo dessa lista aí, um total de 26 delitos diferentes. Bolsonaro respondendo por quatro, mas você tem ali mais uma série de outros delitos. É, só pra gente ver os números de quem tá sendo indiciado. Dos 61 pedidos de indiciamento, 29 são de membros ou ex-membros das Forças IPMs. Oito generais do Exército aparecem na lista, entre eles o ex-comandante da Força Terrestre, o general Freire Gomes, também é citado, o ex-comandante da Maria, Almir Garnier Santos, que a gente até comentou aqui, que foi apontado em delação premiada do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid. Sim. Que a gente... Foi mal de cortar. Que a gente até lembrou que o Mauro Cid disse que o comandante da Marinha tava pronto pro golpe. Sim. E quando o Bolsonaro falasse, deu o golpe! As pessoas iam falar... Aí a Marinha ia falar, vem pro mar pra vocês verem qual é que é a fita. É verdade. Pô, e é muito louco, né? A gente parar pra pensar, assim, que isso vai até... Ali, antes das eleições, porque teve aquela parada deles pararem os ônibus no Nordeste pra boicotar também as urnas. Toda a boicotação que eles faziam aos votos. Sim. Teve muita coisa envolvida que a gente também lembra muito do 8, do dia 8 de janeiro. Mas teve antes também. Começa muito antes. Começa um ano antes a campanha de querer deslegitimizar o funcionamento das urnas. Mano, é um show de horror que precisa ser punido exemplarmente. Não podemos esquecer não, hein, mano? Do not forget, do not forgive, tá ligado? É isso, mano. Certo? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri